Confuso 412, bem-vindo de volta ou na kitchin, como estás? Ok, estou bem, Regina, é muito bom estar aqui. Eu já estou acompanhando a tua carreira há muito tempo, a primeira entrevista aqui mesmo foi em 2019, desde lá muita coisa aconteceu, eu cresceste, já tens waves, muita coisa mudou, eu já te conheço há um tempinho, vejo-te nos palcos, mas para quem não te conhece, pode dar uma breve apresentação. Quem é Confuso 412? Confuso 412 é um jovem moçambicano, sonhador, que também é rapper, compositor. E falando do ano passado até agora, quando tuvas a iniciar, quais são alguns desafios que tiveste ao iniciar a tua carreira? Conseguiste ultrapassar, mas que pá, no bom ano de tempo, depois de 2016 até... Eu acho que acesso a esse tipo de plataforma para a exposição dos trabalhos, porque já existia 16 netos, já existia pouca, mas para a Malta da Matola era muito difícil chegar aqui, então esse foi um grande desafio, por isso que tive que lançar muito, para ganhar um certo tipo de notoriedade, que era para conseguir passar para este lado, então esse foi um desafio que levou muito tempo. E como é que espalhavas as tuas músicas? Usava SoundCloud, mas o número de plays era muito reduzido, e comparando aos artistas que também estavam a começar, mas que eram cada cidade, havia mesmo uma disparidade. Isso é interessante, porque acho que muitos artistas têm emergentes, principalmente têm essa dificuldade, como é que consigo aumentar o número de plays, visualizações, como é que tens, o que é que tens aprendido sobre isso, por chegar lá? Epa, comigo foi mesmo muito trabalho, lançar incansavelmente, porque a cena dos plays só começou a funcionar com as músicas antigas, à medida que eu ia lançando novas, tipo a música de 2016 começou a ter mais plays, por causa da música lançada em 2018, depois então foi muito sobre isso, é um carousel. Então, é, chubar, chubar, chubar. E, não sei, estou a imaginar que talvez também as parcerias que tens feito com alguns artistas já conhecidos, achas que isso também ajudou ou foi parte do carinho? Eu acho que a oportunidade de parcerias, na verdade, surgiu depois que começamos a ter esse nível de notoriedade. Foi muito depois, foi por aí, porque eu comecei a lançar projetos em 2016. Então, só em 2018 é que eu tive uma parceria com alguém que não era de nome. Então, foi mesmo, porque começou a se falar de país, por trás, para estudiar. E estavas sempre a trabalhar. Estavas sempre a lançar. Não posso se cansar, tem estar sempre, job, 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 e alguém vai. E que se és bom, quando és bom, as pessoas vão reconhecer. Em termos artísticos, em 2016 foi sacrifício, não é? Sim, sim. Até o último, foi ano passado. Sim, Lally Boy. Musicalmente, qual é a tua evolução em termos de rap, estrutura, melodias? Como é que tem sido esta evolução? Eu acho que passei a fazer música de uma forma bem mais simples. E é o que possibilita com que as pessoas entendam melhor e com que eu me sinta confortável em cantar as músicas na apresentação das mesmas. Porque antes, era muito sobre provar o que eu sou capaz. O que eu sou capaz. Então, era cansativo. Não era muito sobre o conteúdo? Ou era mais sobre... Era tudo. 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 E agora, por exemplo, há músicas minhas que podem não ter a segunda parte. Não ter o segundo verso e eu estar confortável com isso e lançar. Enquanto há muito tempo não acontecia porque eu queria mesmo provar que, ah, eu sou um rapper, eu consigo repartir por 10 minutos e tudo. Então, eu acho que essa cena de passar a fazer música com mais simplicidade trouxe mais qualidade ao meu trabalho. Porque faço com calma, não corro, não fico ansioso quando não consigo terminar uma música em X tempo. Então, acho que... Confiança no teu talento também. Já sabes que és bom, agora é só lançar o que eu tenho. Acho que é isso. Eu também vejo isso. Acho que muitos artistas também no início estão a tentar, como estão a tentar provar algo e estão talvez num padrão que não é necessariamente o que eles querem fazer. Mas tem que provar neste quadrado. Definitivamente. Quando já estás confortável, faz o que quiseres. Seja excelente. Como quiseres. E, no fim, é isso que as pessoas querem ouvir mais. Na verdade, é isso. É mais natural. Nice. Então, agora já és... Já és um artista, um próprio artista, né? Não és emergente. Já fiz a mesma verdade. Pode falar um bocadinho do projeto que podes apresentar aqui? Ou do show que podes apresentar? Yeah. Esse show é muito sobre o meu álbum que está por vir. Eu acho que essa entrevista vai sair depois do lançamento. Espero. Mas caso não, é sobre isso. É sobre o meu álbum. I Love You, Junior. Você gosta bem? Então, é um álbum sobre... É um álbum com uma variedade de estilos, uma variedade de assuntos. Abordamos muitos assuntos, mas é maioritariamente sobre self-love, amor próprio e stuff. Então, é um projeto que levou-me a conhecer mais o Junior. Junior é uma referência, como o Breda me disse há pouco tempo, mas é o nome que eu uso em casa e é como eu me trato. Quando eu converso comigo, eu trato-me por Junior. Então, nesse álbum, dei-me a chance de me conhecer melhor, saber como eu reajo às coisas, perceber em que aspectos eu estava a errar e stuff. Então, não que já esteja completa essa introspeção, mas quando eu dei por mim, eu percebi que eu já podia partilhar um pouco do que eu senti neste momento da minha live. Então, é sobre isso algo mesmo. Eu cresci também com pessoas, eu fiquei lá, lá fora, lá fora, agora, interno a mim. Estou bem aí dentro. Todos nós viemos fazer isso. É uma terapia, então, para mim, é uma terapia. Boa, estou muito ansiada por isso. Beleza para olhares, então, para aquela câmera e convida aí o Pito. Eu já estou lá, front row. Ok, isso queira. Tomem cá, pessoal, mais uma vez. Confuso 412. Venho por este meio que dir para que se façam um presente aos presentes, ao show dia 17 de agosto de 2024, aqui na 16net. E será uma meninais. Love you guys. Até lá. Boa preparação. Thank you, thank you. Bye. 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 Bye.